Salmo 139, o salmista, ele reconhece que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. O rei Davi reconhece que Deus, ele vê tudo, ele ouve tudo e ele sabe de tudo. Será que isso já foi reconhecido pelo Senhor? Será que isso já foi reconhecido pela Senhora? Que Deus é onisciente, é onipotente e é onipresente. Que ele vê tudo, ele ouve tudo e ele sabe de tudo. Tratando-se de ouvir tudo, nossos pensamentos diante dele são palavras. Nossos sentimentos diante dele são palavras. Tratando-se de ver tudo, ele vê tudo o que acontece do lado de fora. Mas principalmente, ele vê tudo do lado de dentro. Então, o salmista reconhece isso. No versículo 7, ele diz, para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Para onde eu posso ir e fugir da tua face? Me esconder da tua face? É fácil nos escondermos de situações. É fácil nos escondermos de pessoas. Mas, é totalmente impossível nos escondermos da face de Deus. Fugirmos da face de Deus. Porque Ele é Deus. No versículo 16, ainda do Salmo 139, ele diz, Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ou seja, Deus já conhecia a cada um de nós, antes de estarmos no ventre. Sabe lá o que é isso? Você já parou para pensar no que é isso? Deus me conhecia, Deus conhecia o Senhor, antes de estarmos no ventre. Ou seja, não éramos, não éramos, mas Deus já conhecia a cada um de nós. Então, é por isso que Ele reconhece, Ele diz, para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei da tua face? E o profeta Elias, ele tinha essa consciência. Ele, quando se apresentou, ele disse, perante cuja face estou, falando de Deus. Ele reconhecia que ele estava perante a face de Deus. Ele reconhecia que ele vivia na presença de Deus. E todos aqueles, que querem ter a presença de Deus, e isso é necessário, é necessário o Espírito Santo. Porque só através do Espírito Santo, nós teremos condições para continuarmos na fé até o fim. Só através do Espírito Santo, seremos guiados a toda a verdade. Só através do Espírito Santo, seremos orientados na hora de tomarmos decisões. E não esqueça que tomamos decisões praticamente às 24 horas do dia. Não esqueça também que vamos colher tudo aquilo que plantamos. Então, uma vez que a decisão seja equivocada, o que nós vamos colher, não vai ser algo bom. Não vai ser algo agradável. Então, é necessário tomarmos as nossas decisões de maneira correta. Mas quem pode nos orientar? Quem pode nos ajudar? Quem pode nos mostrar o caminho? O Senhor lembra a condição que o Senhor chegou até o Senhor Jesus? Eu nem digo na igreja. Mas a condição que o Senhor estava, que a Senhora estava, quando se colocou diante do Senhor Jesus. A condição precária, triste, com uma vida que se a princípio era invejada por todos. Mas quando o Senhor chegou até Jesus, ninguém invejava a sua vida. Tamanho fracasso, tamanha a tristeza, a angústia, a dor. Mas não podemos esquecer, que essa vida que foi colocada diante do Senhor Jesus, ela foi resultado das escolhas. resultado das decisões, decisões guiadas, dirigidas pelos sentimentos, pelo coração, pela emoção. Então, todos nós precisamos do Espírito Santo, para que Ele possa nos guiar, para que Ele possa nos conduzir, para que Ele possa nos sustentar, para que nas horas difíceis, nos momentos difíceis, possamos ouvir, possamos ouvir a voz dEle que diz, não temas, porque eu estou contigo. Mas, para que a presença dEle, esteja em nós, em primeiro lugar, nós temos que estar na presença dEle. Conforme estivemos lendo, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. E a pergunta é, estamos vivendo, diante da sua face, de maneira que estamos agradando a Ele? Porque, Ele sabendo de tudo, vendo tudo, Então, a pergunta que nós devemos fazer, a nós mesmos, estamos agradando a Deus? O que, as decisões que tomamos, as nossas reações, a vida que nós temos, agrada a Deus? é uma vida de acordo com a vida de uma pessoa que diz, diante da face de Deus eu estou, como o profeta Elias disse, quando há essa consciência, e quando estamos diante da face dEle, para agradá-lo, então, é natural, então, é natural, que venhamos, não apenas abandonar, o que não agrada a Deus, mas é natural, que venhamos, nos afastar, para sempre, de tudo aquilo, que desagrada a Deus. Então, você vê lá em 1º Reis, 17, 1, essa frase, eu posso dizer essa frase, perante cuja face estou, palavras de Elias, então, como ele sabia, que estava, diante da face de Deus, havia um temor, havia um respeito, havia uma consideração, ele vivia longe do pecado, porquê? Porque, ainda que ele estivesse em um lugar, ou em uma situação, que ninguém estivesse olhando para ele, ele sabia que Deus estava olhando para ele, é isso que nós queremos falar nessa manhã, ele sabia disso, ele sabia, que os olhos de Deus, os olhos daquele, que o conhecia, antes que ele fosse formado, isso é muito forte, nós não éramos, mas Deus, já nos conhecia, não éramos, então, ele sabia, que as 24 horas do dia, ele estava diante da face do Altíssimo, diante da face do Altíssimo, e nós sabemos, o que representa, sabemos, quando estamos diante da face de alguém, ou diante dos olhos de alguém, quantos maridos, e falar isso, vai ser um problema, mas eu vou falar, quantos maridos, que o comportamento é um, no meio dos amigos, mas é outro, totalmente, diante da esposa, ou seja, o comportamento é um, quando está, diante dos amigos, mas quando está, diante da esposa, o comportamento é outro, totalmente diferente, entre os conhecidos, colegas de trabalho, mas o comportamento é outro, totalmente diferente, diante do patrão, ou então, podemos usar, o exemplo da igreja, quantas pessoas, que o comportamento é um lá fora, mas o comportamento é outro, aqui dentro, então, há casos, que de acordo com o lugar, de acordo com as circunstâncias, de acordo com as pessoas, que estão vendo, a pessoa muda o seu comportamento, muda as suas reações, as suas palavras, e podemos até dizer, o próprio caráter, porque, dependendo das situações, dependendo dos lugares, alguns estão olhando, e outros não, mas com Deus não é assim, Elias, vivia, diante da face, do Altíssimo, ele sabia, que Deus, olhava para ele, às 24 horas do dia, então, ele era um homem, temente, a Deus, temente, a Deus, infelizmente, existem, homens, que são tementes, a esposa, ou vice-versa também, serve para os dois lados, existem mulheres, que são tementes, ao marido, existem empregados, que são tementes, ao patrão, existem, pessoas, que são tementes, ao, ao ministro, religioso, eu até me lembro, me veio a memória agora, uma senhora, lá na Argentina, tem anos isso, ela me procurou, falou assim, bispo, a minha vida não muda, a minha vida não muda, e eu faço tudo, 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 tudo que é dito, mas a minha vida, não muda, eu não recebo, o Espírito Santo, eu não consigo solucionar, os meus problemas, e a verdade é o seguinte, se o Senhor falar para mim, ou se a senhora falar para mim, que o Senhor faz tudo, que a senhora faz tudo, e a sua vida não muda, eu vou me preocupar, eu vou falar com Deus assim, será que o problema está comigo? comigo, porque com a palavra não está, com ele não está, com o altar não está, então se a sua parte tem sido feita, e não acontece nada, eu vou achar que o problema está comigo, e eu me lembro que eu orei na época assim, eu orei, até que um belo dia eu saí da igreja, aí caminhando pela calçada, a senhora vinha lá do outro lado, com um cigarro no dedo, quando ela me viu, quase que ela comeu o cigarro, quase que ela comeu o cigarro, aí eu pensei assim, puxa vida, ela está preocupada com o homem, mas não é com o homem, que ela tem que se preocupar, ela tem que se preocupar com Deus, porque Deus vê tudo, Deus ouve tudo, Deus sabe de tudo, então quando há, essa consciência, a pessoa ela é temente, mas temente não ao homem, ela é temente a Deus, e ela é temente a Deus, em que sentido, em que aspecto, em viver a quilômetros, do pecado, em viver a quilômetros, de tudo aquilo, que possa desagradá-lo, e assim, ela passa a dar condições, para que o Espírito Santo, além de ser derramado, permaneça com ela, até o fim, então, aí está, uma razão, do porquê, muitas pessoas, ainda, não foram batizadas, com o Espírito Santo, porque esquecem, que os olhos de Deus, passam por toda a terra, esquecem, que Deus vê, ouve, e sabe, aquilo que o homem, não vê, não ouve, e não sabe, Deus é Deus pessoal, Deus não é como o homem, o homem, com o passar dos anos, para poder enxergar, as coisas naturais, ele precisa de óculos, é homem, o homem, com o passar do tempo, alguns, para poder ouvir, eles precisam, de um aparelho auditivo, mas Deus não, Deus vê tudo, do lado de fora, mas principalmente, do lado de dentro, e considera, muito mais, do lado de dentro, que do lado de fora, e tratando-se, de ouvir, ele ouve, tudo aquilo, que nós pensamos, e tudo aquilo, que nós sentimos, então, o profeta Elias, disse, perante, cuja face, estou, ele tinha, temor, e esse temor, ele é essencial, para que tenhamos, o Espírito Santo, e para mantê-lo, até o fim, dentro de nós, então, são aqueles, que, vivem, na presença, de Deus, agradando a Deus, com temor, são eles, que a presença, de Deus, será colocada, dentro deles, aí, eles serão fortes, terão condições, de permanecer, até o fim, e de receber, a coroa da vida.